Oi, Vinícius, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu tenho 35 anos, acabei de malhar o Q48. Eu pesava quase 64 quilos quando eu comecei a fazer o Q48. Eu estava com 74 centímetros de abdômen, de cintura, quando eu comecei a fazer. Hoje eu estou chegando aos 56 quilos, que era a minha meta, e estou com 64 centímetros de cintura. A primeira semana, quando eu fiz o treino desafio iniciante, o meu corpo sentiu tanto que eu, na primeira semana, perdi 4 centímetros de cintura. E eu descobri o Q48 porque eu estava sem poder ir para a academia, com problema de logística, e descobri você. Não sei, estudei por duas semanas porque eu falei, gente, não sei não, como que 15 minutos, 10 minutos, eu me mato na esteira, eu corri 5, 7 quilômetros na esteira. E como que a pessoa me dá esse resultado todo que ele está prometendo? E aí o que eu fiz? Eu, como a gente vê inúmeros depoimentos de pessoas emagrecendo, eu estudei o seu método por duas semanas. Vi aquele seu vídeo, que você explica tintim por tintim, e comprova cientificamente o seu método. E aí eu decidi, eu aderi, eu comprei o Q48, eu imprimi o questionário e me dediquei. Me dediquei muito. E como você diz, e é uma frase que eu levo para a minha vida em todas as áreas, o que não te desafia não te faz mudar. Muitas vezes eu chegava cansada, com o meu filho pequeno, ele chorando, querendo atenção. Eu falei, não, peraí, deixa eu fazer meu Q48. Aí eu dou toda a atenção do mundo para ele. São poucos minutos e era foco. E isso eu tive. Então, assim, eu emagreci bem, 7, 8 quilos. E antes do Q48, como eu estava acima do peso, poxa, aí você fica, poxa, tá vendo? Eu não posso malhar. Poxa, minhas roupas não me cabem. Ah, e eu fico sem comer nada e você não emagrece. E aí com o tempo, até se você fizer uma redução de calorias, com o tempo o organismo acostuma. E aí não adianta. Aí eu falei, gente, eu estava desanimada até para sair, para botar uma roupa, as que cabiam, né? Então, hoje eu me sinto outra pessoa. Eu me sinto mais bonita. As minhas roupas cabem. Tive, inclusive, que apertar algumas. Fiquei muito feliz. O meu corpo definiu. Então, assim, o meu marido, ele meio que ria da minha cara. Ah, Patrícia, esse método. Q48. E hoje ele faz. Ele vai para a academia para fazer musculação. Mas a parte aeróbica ele faz com o Q48. Depois, ele viu como realmente faz a diferença. Por exemplo, eu passei um mês de férias e viajei, comi, tomei cerveja. Lógico que eu não comi desesperadamente. Mas eu continuei fazendo o Q48. E todos os dias. Resultado. Eu voltei das férias mais magra. O meu esposo mais gordo. E aí foi quando ele falou, realmente, esse Q48, ele ajuda e muito. Ele é uma revolução. E aí até o meu esposo faz comigo hoje. Mas vale a pena hoje as pessoas fazerem o Q48. Por quê? Hoje em dia a vida é muito corrida. Não é todo dia que você tem tempo para fazer o Q48. Eu viajo todas as semanas. Eu não consigo. Eu não paro em casa durante a semana. Então, eu não tenho como ter estabilidade de uma academia apenas. Toda semana. Eu chego em casa sexta noite e segunda de madrugada. Ou domingo à noite eu estou indo embora para outra cidade. Então, o Q48. Hoje eu estou no hotel. Eu já fiz o Q48. Então, ele vale muito a pena. Eu sou muito feliz. Muito obrigada, Vinícius. E eu traio as minhas fotos de antes e depois para vocês verem. Eu sou muito grata ao Q48. Ele mudou a minha vida. E eu quero a minha camiseta para eu postar meu outro vídeo. Muito obrigada. E como você disse, o que não te desafia não te faz mudar. Muito obrigada. Opa, e aí? O que achou desses resultados? Quer obter resultados semelhantes a este? Então, se você for homem, clica aqui nessa barriga tanquinho para obter mais informações sobre o sistema Q48. E se você for mulher, clica aqui nessa barriga chapada, lisinha, para obter mais informações sobre o sistema Q48. Te encontro do outro lado. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.